O programa Pânico não é só isso, e hoje estamos aqui com convidadas sensacionais das Garotas da Laje Liliane e Denise É gostosa! Que caramba! Elas que venceram o concurso mais tosco do Brasil Que é um concurso Garotas da Laje Certo, mas elas estão aqui pra hoje Eu sou meu burraldo, quem que é a Luciane e quem é a Denise? Liliane, eu sou Liliane, Denise Liliane e Denise Põe os foninhos pra gente aí, por favor Aí Ué, elas tiraram daqui Ué, tiraram os fones daí? Como que tiraram? Não tem o que? Não tem o dela Vai, arruma o fone aí Então a parada é o seguinte Vocês ganharam o concurso Garota da Laje Ah, é mesmo? Na Laje, né? Qual a caixa que é maior das duas? É, quem tem a caixa maior? A lomba Iguais Mesma medida? Mesma medida Pra você ver Então vamos pro telefone 0800-101-109 As Garotas da Laje Vem cá, dá pra você fazer o programa ou não ficar atrapalhando o programa? Você fica lá passando mal no banheiro E vem aqui Chegou! Eu tô sentindo uma hipionia com as meninas Eu tô sentindo você muito irônico Eu não tô irônico em momento nenhum Não, eu quero saber o seguinte Eu tô aqui segurando a batata quente A mandioca Não, todo mundo Se quiser a gente sabe É um teste Era um teste até agora Dá pra você ficar quietinha pra gente poder falar Eu vou te falar, meu amigo Domingo Ah, não tô ouvindo Vamos lá então 0800-101-109 A Liliana e a Denise Aqui As Garotas da Laje Alô Fala É o Megaman de Catanduva Fala Megaman E aí, firmeza? Beleza, velho? Tudo na ordem? Tudo pela paz E aí, mendigão, firmeza? Fui bom E aí, Zé Oi Beleza? E pergunta aí, de outra Não, nem sei quem tem as meninas, mano Então se mata Você não pode mulher, então Vai ficar Alô Nossa Alô Alô Quem fala? Rodrigo Da onde? Vileme Manda sua pergunta Os garotas da Laje aqui no Pânico É, eu gostaria de saber delas aí Se o programa que elas fazem É outros programas Ou só o programa de televisão mesmo Vem cá, você tá querendo Oi, Emília Um abraço pra você, cara É a senhora véia Oi, Emília Oi, Emília Oi, Emília Oi, Emília O cara sem educação Pera aí, ô mal educado Alô O cara acha que todo mundo tem o trabalho da mãe ver Emília, graças a Deus que você chegou Porque esse programa tava uma bagunça Então muda de rádio É a Mariana que tá falando Tá, ninguém perguntou nada Desliga na cara dela Desliga na cara dela Pronto Tá gostando, não vai falar porcaria nenhuma Vai ficar, tá? Vem querer fazer média depois Eu estava com uma cagalola Eu estava com uma cagalola no banheiro Nossa, velho Você limpou direito Alô 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 Sobrar ninguém, né? A Púrcia vai aguentar Por causa de Juliana Paz e Danelle Winitz Sim, elas vão fazer o que? Oh, Winitz Vão entregar um presente pro Robinho Ah, é? É Mas isso não tem nada a ver com o assunto Atenção E agora você querido ouvinte Que não gostar Desligue o rádio E não enche a nossa paciência Que as garotas Que as garotas Vamos começar com quem? Denise 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 Vai, Denise Ela é mais safada Então vai lá, Denise A Denise, nesse momento A garota na laje Ela está lá em cima Vai, Denise Não, capricha Não, capricha Não, capricha Não, capricha Não, capricha Quer que apague a luz? Fecha os olhos, vai Você quer? Quer que apague a luz? É, apague a luz Apague a luz Apague a luz, a luz apagada fica melhor Não tem ninguém lá Não, não tem ninguém lá Vai com a luz acesa mesmo Não tem ninguém Vou chegar, Ju Vai lá, cala a boca, menina Atenção Denise Ah Eu acho que tem Uma gemida, capricha Não, isso Vai Agora desafiando Denise A loira Primeiro foi a morena Agora a loira Atenção Liliane Ai Vai, que gostoso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não pode ir É assim, mocha Vai mais 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 forte As duas juntas agora Agora a Sabrina Sá Não vai amarelar, não Você é foda A primeira vez que eu vim aqui Vocês pediram para o gemer Eu não gemi Ai Ai Vai lá Vai, Sabrina Vai lá, Sabrina Mostre todo o seu talento Atenção, Sabrina Atenção Eu não consigo Eu só preciso estar sentindo alguma coisa de bom Faz, vai fazer Não Finge segundo a mega cena Vai fazer Não adianta você miguelar, não Agora também você está bem miguelona Está bem miguelona Celebridade É Depois do carioca Vai lá Eu faço, você faz Não Vai lá Sabrina Sato Vai Tenho vergonha Vai Não vou fazer nada Vai lá Vai te cantar Obrigado Liliane Obrigado Denise Sucesso para vocês As garotas da laje Aqui na Jola Embar Você pode acessar o site do Pônico Porque senhoras e senhores Ai, 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 ai Do primeiro time da Rede Globo de televisão Aqui está ela Juliana Vaz Eu gostaria de agradecer muito A sua presença encantadora nesse programa Imagina Nós que não temos todos os dias A oportunidade A oportunidade de ter gente do seu calibre Do seu quilate A sua beleza Nesse humilde programa Ai, ai Imagina Eu que agradeço Eu quero agradecer a você Obrigada Eu que agradeço vocês Eu adoro o programa Escuto sempre Bola, você está tanto quanto quieto Eu estou apreciando Você está quietinho A outra vez que ela esteve aqui eu não estava presente Ah, você não estava? Por quê? Eu estava gravando É mesmo, Bola? Com a Japa Pela primeira vez que você está vendo Coisa de louco, né? Eu já tive essa oportunidade Simpatia É verdade E eu não estava É verdade, você não estava Eu estava gravando TV É Muito bem, Bola Exatamente Você tem alguma pergunta? Sentia a sua falta, Bola Obrigado Sentia mesmo Posso falar? A sua gargalhada, cara É a coisa mais gostosa que tem Boa, Bola Fala, examina Aproveita, Bola Não, mulher Aproveita, Bola A mulher é casada As vezes a gente não nem escuta Sei lá, liga o rádio Pega no meio Nem escutou a piadinha Mas escuta a gargalhada Desse doido E aí você começa a rir Só da risada dele Nós vamos lançar São as risadas falsas do Bola É Por quê? Ele ri falsamente? Tem vários modelos Vamos lá Assim não, filho Tá louco Vai lá Outra E tem a outra Nossa, ele tá no mal, hein, filho Jesus, amor Vamos lançar Eu não vou rir mais Pronto A bola lança Ah não, por favor A bola fazia a claque Não vou rir mais Não sabe não Não vou rir mais Verdade, meu pai Sempre foi muito rígido E como é que você fazia Pra dar uma Burlar Um tunga Cara, era muito difícil Porque eu sou a filha mais velha Ser a filha mais velha é um saco A minha irmã Hoje em dia tem toda a liberdade Que eu não tive, sai Com 19 anos Ela já tava indo pras baladinhas 19? É Já aguenta, hein Já Olha, você para, hein A minha irmã A minha irmã é linda, sabia? Imagino, é A minha irmã é uma gata Apresenta aí, pô E é verdade que você morava perto De um quartel do exército Ele ficava lá olhando soldadinhos O que que é isso? Você tem o apelido de A gente tem o apelido de Maria Batalhão Não, não Beleza Não, é verdade que o meu pai É militar Mas eu nunca morei perto De quartel nenhum Que divininho Ah, me falaram Você gosta de O que que me falaram Você gosta de Homem de farda, é isso? Maria Batalhão Maria Batalhão? Nossa senhora Você só pesquisa Não, eu vou te falar Eu acho que assim É fetiche com negócio de Farda Farda É legal, é legal O Carioca gosta de um cabo É Mas deixa pra lá O Ceará O Ceará Ainda não gosta mais do Tenente Deixa pra lá Tenente vai muito ali na Vila Nova Conceição Ali e tal Ficioso Bom, vamos parar Hoje por favor Hoje não Vamos respeitar Vai lá Gabiru Sim, hoje você prefere os gordinhos ou os sarados? Aí bora Você prefere os gordinhos ou os sarados? Cara, eu não... Eu só não gosto, sabe o que? É assim, daquela pança que atrapalha o movimento É aquela bola É bola Tô lascado Não, bola emagreceu, gente Pô, eu tava conversando com ele aqui no corredor É aquela, se beija, conversa Se não conversa, não beija É, só comete isso Eu sei como é É isso que é pra falar Mas eu não tenho essa coisa assim Ah, o cara tem que ser sarado Eu acho bacana o cara que se cuida Sei lá, que gosta de ser saudável Não pode ser um torresmo na barriga Exatamente Nem corpo de chicoanismo, né Aquela coisa Gente Os caras que perna fina, né É aquele estômago alto Olha, cara É pessoal Engraçado, né Tem uma coisa que é estranha, né Que é peito de pombo É, igualzinho Igualzinho Impressionante Impressionante O que? Quem tem peito de pombo? É, o meu amiguinho Isso malha a vida inteira 15 anos malhando é o que dá Resultado zero, amigo Mas isso tudo é uma bobagem, gente Quando a pessoa, olha só Quando a pessoa beija bem Quando a pessoa beija bem Quando você fica com a pessoa Você não tá vendo a pessoa pelada, tá Exatamente Então quando a pessoa tem um beijo gostoso Tem um carinho legal Mas quando a pessoa beija bem Tem uma boca de carpa Beijar bem, filho Daqui é Como eu diria o Cajuru Aqui, ó Meio beija de urso, compadre Cantinho de boca É, cantinho de boca Eu se chupava prego Quando era criança É, eu se chupava rapadura Olha o que dá Olha o corpo do menino Dá ligada no shape Eu vou abrir, gente Shape by Fortaleza Lá ligadinho Lá ligadinho Lá ligadinho Parece uma rã Ele vai fazer o caso Do filme do Zé do Caixão Pera Pera Vila, não Fica mais no bloco Para Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Pera aí Para O Caixão Tem que aprender a andar com o mês Não tem que querer segurar no colo Então vê o que é Se tivesse no gêmeo Ainda seria o mais feio ainda Ainda seria o mais feio ainda